A notícia hoje vem de Sumatra, na Indonésia, onde pela primeira vez pesquisadores conseguiram registrar fotograficamente, né, e visualmente mesmo, né, pela primeira vez um orangotango, o nome dele é Rakus, que ele vive lá, por lá, né, ele pela primeira vez foi registrado, né, um orangotango aparentemente fazendo uma espécie de pasta com plantas medicinais e aplicando no próprio rosto numa ferida que ele tinha. Dá uma olhada na foto, é uma coisa super interessante, a co-autora da pesquisa, Isabela Laumer, do Instituto Max, né, Planck, na Alemanha, que acabou realmente documentando essa novidade, né, pra ciência e realmente mostrando realmente que os macacos, os orangotangos, realmente tem uma, vamos dizer, tem uma inteligência muito grande e realmente merece um estudo especial pra eles. Valeu, bye bye, tchau!